Música Bem-vindo às notícias internacionais do Fisicoturismo IFBB. Grande sucesso no campeonato mundial em Santa Susana. O mundial da IFBB não perdeu sua nomeação anual, apesar das dificuldades criadas pela crise do Covid-19. O evento foi celebrado com a participação entusiástica de atletas de todo o mundo, que chegaram em Santa Susana com grande forma e no melhor espírito esportivo, acompanhado por dirigentes e treinadores. Santa Susana, a cidade que já acolheu 27 eventos internacionais nos últimos 17 anos, com a participação de mais de 45 mil atletas, tem assim reforçado o seu estatuto de grande ponto de encontro do Fisicoturismo e do Fitness a nível mundial. Os campeões overais das categorias Sênior foram Fisicoturismo Clássico, Eric Sanches, da Guatemala, Men's Fisic Farbab Charalag, da Suécia, Bodybuilder Alexander Martink, da Suécia, Body Fitness Alina Yaman, da Ucrânia, Women's Fisic Natália Prohorova, da Ucrânia, Women's Fitness Natália Toropova, da Rússia, Classic Fisic Yuri Zimoliad, da Ucrânia, Bikini Fitness Victoria Naka, da Polônia, Wellness Fitness Lara Santini, da Croácia. Os países campeões que levaram o troféu por equipe do Mundial e FB foram a Ucrânia nas categorias Masculina, Feminina e Master Feminina e Espanha na categoria Master Masculina. A seleção ucraniana, mais uma vez, fazendo um brilhante trabalho, tal como foi feito no campeonato europeu. Seguindo com outras notícias, o Arnold Classic Europa será realizado em Santa Susana, de 10 a 14 de dezembro. As dificuldades conhecidas por todos significam que, este ano, os esforços organizacionais do Arnold Sports Festival Europa se concentram na organização do Arnold Classic Europa, englobando sua competição profissional, juntamente com o Campeonato Mundial e FB Elite Pro e seu Campeonato Amador aberto a atletas de todo o mundo, assim como outros esportes. As atividades serão realizadas em Santa Susana, na Espanha, aplicando com os mais altos protocolos de saúde, mantendo os atletas de oficiais em uma total segurança aplicada em hotéis, transportes e local de pesagem sobre a supervisão das equipes médicas da IFBB. Essa decisão foi tomada tendo em consideração os regulamentos e legislações em vigor, bem como as disponibilidades de voos, entre outros fatores. Sevilha e seu grande recinto de feiras realizará o Arnold Sports Festival Europa em 2021. Seguindo com outras notícias, o Campeonato da América Central e do Caribe, um dos campeonatos mais tradicionais do calendário da IFBB, acontecerá de 4 a 7 de dezembro na República Dominicana, em sua capital, Santo Domingo. A Federação Dominicana e a Federação da América Central e do Caribe, com seus presidentes Tony Pena e Giovanni Arendts, trabalham em coordenação com a IFBB, também agregando ao evento um grande campeonato profissional com as categorias Bodybuilding, Classic Physique, Bikini Fitness, Wellness Fitness, Body Fitness e Women's Physique. Para finalizar, a temporada internacional termina este ano na República Tcheca. O popular evento Fitness Mania, liderado pelo entusiasta promotor Júri Scherbakova, dará os toques finais às competições esportivas deste ano com um evento amador e profissional. A temporada de 2021 será reiniciada em fevereiro, no Cairo, com o evento IFBB MuscleTech Egypt Diamond Coupe, e a esperança de que o ano novo traga o fim deste período difícil criado pela pandemia do Covid-19. Nos vemos na próxima semana com mais notícias internacionais do mundo do fisiculturismo e fitness da IFBB. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri